Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que mais uma vez, gravando na vlogueiragem Jamil Keira. O que foi, filho? A sua tatuagem está saindo? A gente vai arrumar. Deixa só o papai terminar de gravar o vídeo e a gente vai fazer outra tatuagem. E o assunto é esse mesmo, tatuagem. Esses dias, eu havia postado um vídeo, quando eu comecei essa história do vlog, de conversar mais diretamente com as pessoas, e uma pessoa comentou o seguinte, na minha opinião, o professor não poderia ter tatuagem. Se você fosse roqueiro ou uma coisa assim, até que tudo bem, mas como você é professor, eu só presto atenção nas tatuagens e não consigo aprender. Vamos lá. Isso é uma visão muito retrógrada, muito retrógrada. Primeiro, a ideia de que um professor não pode ter tatuagem é uma visão antiquada e de eliminação da individualidade da pessoa, né? Como se mais tinta ou menos tinta tivesse alguma relação com o nível de intelectualidade da pessoa. Você vai apertar meu cinto? Pode apertar. O que é um absurdo, né? Isso não tem nada a ver. Isso não mede a qualidade de um pesquisador pela tatuagem que ele tem, assim como você não mede a qualidade de um professor pela cor da pele, pela origem, pela opção sexual, certo? Papai, papai, eu posso apertar meu cinto? Pode. Então, não faz o menor sentido. Quanto a dizer que o aluno presta atenção nas tatuagens e não presta atenção no professor, isso é outra besteira. Por quê? A pessoa disse que o professor deveria usar camisa de manga comprida. Cara, eu já saí de sala de aula porque eu odiava usar jaleco. Eu sentia calor, eu morria de calor. Se o aluno não presta atenção na explicação do professor, é porque ele está com outras necessidades naquele momento. Ah, eu vou ficar olhando para a tatuagem do professor. Você vai assistir 15 aulas, vai ficar olhando para a tatuagem do professor? Não faz sentido. A visão de que um professor não pode ter tatuagem é uma visão extremamente retrógrada. É uma visão extremamente imbecilizada na realidade, certo? Porque é uma forma de preconceito. É você ter preconceito com a pessoa que tem tatuagem. E veja, eu passei por preconceito em sala de aula. Quando eu fazia meu doutorado, tinha gente que falava assim que um doutor não podia ter tatuagem. Cara, você consegue enxergar o tamanho do absurdo? Um grande amigo meu, inclusive eu vou mandar um abraço para ele agora, o Christian Bonato, mora lá nos Estados Unidos. Ele é embriologista. Ele é pesquisador, pesquisador de nível internacional. O cara, ele é muito, muito foda. E ele tem o corpo coberto de tatuagens. E é um pesquisador respeitado. Você não tem bolso? Claro que tem, olha o bolso aqui, cara. Que louquinho. E ele é um cara super respeitado. Diversos professores que são meus amigos, todos têm tatuagem. Isso não faz a menor diferença. Pablo, mas eu quero ser professor e eu quero saber se isso vai me atrapalhar para eu conseguir um emprego. Depende onde você vai platear esse emprego. E depende muito do nível da sua aula. Conheço alguns professores que são mais antigos do que eu e tem tantas tatuagens quanto eu, que já conseguiam se colocar no mercado e dar aula, independentemente do preconceito, porque a aula era tão boa que ninguém conseguia prestar atenção na tatuagem. A tatuagem é uma forma de a pessoa se expressar, de conseguir sua individualidade, certo? É um absurdo você falar que o professor não pode ter tatuagem. Não faz o menor sentido. Afinal de contas, quando você diz isso, você quer colocar as pessoas dentro de um patamar, dentro de um parâmetro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Enquanto eu tiver espaço em branco com pele para tatuar, eu vou continuar fazendo tatuagem. Beleza? Então, se você não gosta de professor com tatuagem, não assista as minhas aulas. Assista a aula de professor com terninho e gravatinha, falando de forma engomada, tá? Porque... Olha lá você, filho. Porque eu vou continuar com tatuagem e fazendo cada vez mais. Beleza? É isso aí, né, filho? Sim, papai. Mostra sua tatuagem para a galera. Olha aqui, eu ia ter uma tinta espagada. Olha aqui, olha, tem tatuagem de dinossauro, né? Porque é radical. É isso, né? Ele não sabe de dinossauro. Pois é. Então, gente, até a próxima. Deixa o like aí, faça sua inscrição. E se você for professor, vem comigo aí nessa história. Vamos falar sobre educação? Sim. Vamos falar se pode, se não pode ter tatuagem, se faz diferença, se o aluno aprende mais ou menos. Beleza? Aquele abraço. Força, guerreiro! Força, guerreiro!